Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra trazer um review deste pedal aqui O Golden Boy da Jackson Audio Curti demais esse pedal E é isso aí, bora ver qual é a desse pedal agora Vamos! Fala aí galera, então tô com o pedal ligado aqui E eu vou mostrar pra vocês, antes de sair tocando Algumas funções bem legais que ele tem, tá? Aqui você liga o pedal, certo? Aqui o booster, ok? E ele tem quatro modos de clipagem, beleza? Só que essas clipagens você passa aqui Essa primeira verde, eles dizem que é uma overdrive transparente Como se fosse um TS, né? Aí você, pressionando, aguentando aqui Ele vai piscar e você passa pelas outras clipagens, tá? Que tá mudando a cor E vai ter nas outras clipagens, ok? Quando eu for tocar, eu explico Eu mostro as clipagens e a mudança sonora que tem nelas, beleza? Tá aí, outra coisa que tem é o booster Ele também tem clipagens diferentes no booster, tá? Você aguenta aqui E ele muda a cor Essa primeira cor, a amarela Se eu não me engano, ele é um booster com cortes de agudo, tá? Então se você quer, às vezes, cortar o agudo na hora do booster do solo Você consegue Você tem essa outra aqui Que... Eu lembro bem que um é com cortes de agudo De médios e de graves Então eu não lembro qual que é a verde Mas a gente tocando também Que a gente vai perceber Vai mudando na próxima E azul Ela não tem corte de nenhuma frequência Ele só vai te dar um aumento de volume Do jeito que tá vindo Beleza? E mais uma coisa interessante que esse pedal tem Também é isso Por exemplo, você tá aqui no drive Você vai ver aqui Quando eu aperto os dois juntos Ele aumenta Ele dá um aumento de porcentagem no drive Sem você mexer no Kinov Ele dá até quatro Até quatro aumentos de ganho Você pressionando os dois juntos Daí a luz aqui, o LED Ele vai aumentando a intensidade dele Aí, ó Tá vendo? Aqui ele já aumentou um pouco o ganho do drive Aumentou mais um pouco E aumentou mais um pouco Aí você vai apertando Volta lá pro início É, aqui eu tô com o pedal ligado Na minha HX Stop Tô usando um Vox AC30 Com um falante de... Um falante único blue Um R é único blue E só isso E coloquei um reverbzinho Um hall curto Depois do amp E só isso Nada mais, beleza? O amp tá bem limpo Então vocês vão escutar bastante O som do pedal, tá? Esse é o som do pedal aqui Todo flat Tomar um cafezinho aqui Que é bom, né? O que eu gostei bastante nesse pedal É a dinâmica dele Se liga só nisso aqui Por exemplo, ó Aqui na mão mesmo Eu venho, ó Você vê que eu toco na manha Até com bastante drive Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui É a dinâmica dele É a dinâmica dele Tchau, tchau. 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 Se liga só aqui nos aumentos de ganho que ele tem. Primeiro. Tchau. Vamos dar uma olhada agora nos boosters dele. Vou colocar um delayzinho aqui curtinho, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau Legal, agora vamos ver aqui os patônomos pro drive Vamos ver as mudanças de clipagem do drive A gente tava nesse aqui Tchau, tchau E também aquela função funciona pra todas as clipagens, tá? Que vai aumentando o ganho aqui, ó Que vai aumentando o ganho aqui? 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 O que me impressionou muito nesse pedal foi isso Que a gente tá com bastante ganho aqui E ele tá aqui? Que vai aumentando o ganho aqui? Que vai aumentando o ganho aqui? E isso aí? E isso é porque a gente tá com o ganho aqui? Vai aumentando o ganho aqui, né? Que vai aumentando o ganho aqui? E aí? 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 E aí?